Dia 21 de maio, vamos ter o segundo leilão Pau de Belota. E eu fico com um prazer imenso de ser convidado por ele para estar organizando esse leilão. E eu quero perguntar ao Pau de Belota como é que ele entrou na pecuária leiteira. Hoje, esse leilão está comemorando 21 anos. E a minha pergunta é por que você entrou na pecuária leiteira, Bolota? Primeiramente, o leite entrou na minha vida por questão de sobrevivência. Para criar minha família, para ter uma dignidade na vida. E comecei no girolando, selecionando e procurando o que há de melhor para nossos clientes. E aí entrei com dedicação. Está aqui toda a dedicação da Pau de Belota. E é um gadão. Um gadão bem selecionado, com todas as caracterizações do leite. Agora, Fabrício, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitos não sabem. Você perdeu seu pai com quantos anos, Fabrício? Perdi meu pai com três anos. E três anos, eu falei quatro anos. E como é que foi sua vida, pois aí? Sua mãe? Minha mãe nos criou. Com muito trabalho, minhas irmãs. E aí fomos tocando a vida. E você foi atrás da pecuária leiteira para sobrevivência, para sobreviver? Fui atrás da pecuária, da agricultura. Me dediquei ao girolando. Que é onde eu vi que ia ser minha sobrevivência com esse gado, com essa especialidade do girolando. E a genética? E a pecuária? O girolando entrou? Sua paixão? Você estuda, você vê touros 24 horas por dia? Eu vejo, eu procuro sempre o que é do melhor. Saúde, fertilidade. E tudo o que é do melhor nos touros girolando e nos touros holandeses. E ultimamente eu vejo sua dedicação no giro leiteiro. O giro leiteiro, para mim, é uma paixão. O giro leiteiro é paixão e é onde nós fazemos o melhor girolando. Então eu sempre busco os melhores GPTAs, as melhores lactações de mães e as melhores famílias. Porque para fazer o girolando tem que ter família, tem que ter GPTA, tem que ter gado, gi. E faz um convite agora para todo mundo, para todos que estão assistindo a gente. Esse vídeo vai ser compartilhado. Faz um convite, dia 21 de maio é aqui. Dia 21 de maio vocês estão convidados para participar do leilão presencial. Segundo leilão, pau de belota. E o gado está aqui, a genética está aqui. Tem bezerras, tem novilhas, prenhas de embrião, novilhas prenhas de sexado. E está aí, vocês são convidados especiais. Ó, dia 21 de maio, o convite com vocês é aqui na pau de belota. O leilão é presencial, venham todos para cá. Pau de belota vai receber de coração aberto. Vamos ter vacas paridas acima de 30, 40, beirando 50 quilos. Novilhas prenhas, bezerras e vários convidados. Os convidados são vocês e convidados vão estar participando com a gente. Ribeira do Pombal vai ficar pequena para o pau de belota. Bora, pau de belota. Bora.